Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano, e essa é a nossa quarta aula do terceiro trimestre. Bom, então vamos ao roteiro da nossa aula de hoje, que veremos sobre as atividades de extração, sendo elas vegetal, animal e mineral. E também veremos sobre as indústrias de transformação, e os principais tipos de indústria. Atividades de extração. No meio geográfico ou na paisagem, existem muitos produtos úteis ao homem. Esses produtos são chamados de recursos naturais, ou seja, os recursos que o planeta Terra dá, o ser humano extrai e ele produz... Produtos? Conforme a origem desses recursos, os produtos naturais podem ser de três tipos. vegetal, animal e mineral. Ou seja, o ser humano pode extrair produtos vegetais, animais e minerais, e formar produtos de consumo, produtos que vão se alterar. A retirada ou exploração desses recursos naturais feita pelo homem é atividade extrativa ou de extração, também chamada de extrativismo ou indústria extrativista. Ou seja, o homem pega a matéria-prima da natureza e transforma, e a vende e explora o recurso natural e depois desenvolve para a economia. O extrativismo, de acordo com os reinos da natureza, pode ser vegetal, animal ou mineral. Como eu já disse, o ser humano pode extrair matéria-prima vegetal, animal e mineral e, em subsequência, desenvolver outros produtos que nós utilizamos no dia a dia. A extração vegetal. A maior parte da extração vegetal praticada no mundo é para a produção de madeira e lenha. Ou seja, madeira pode ser para mesa, cadeiras, portas e lenha também, que geralmente esse tipo de extração vegetal, que vem das árvores, nesse caso da madeira e da lenha, ela causa o desmatamento, como por exemplo o desmatamento na região amazônica, aqui no Brasil. Estados Unidos, China e Índia e Brasil são os maiores produtores mundiais. Em sua maior parcela, a produção se divide em fins energéticos e industriais. Ou seja, esse extrativismo geralmente vai para indústrias. E a extração vegetal é muito praticada nas matas brasileiras. Como eu já disse, o desmatamento é causado por conta dessa extração vegetal, que é muito comum em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É um dos grandes problemas ambientais do Brasil. O extrativismo vegetal é o que causa o desmatamento. E muitos outros produtos vegetais são explorados na extração brasileira. Como, por exemplo, o látex de seringueira, que produz a borracha, que vem das árvores na região amazônica. A castanha do Pará, para fins alimentícios ou de cosméticos. O carnaúba, o babassuia, oiticica e a erva mate. Então, vamos ver agora sobre a extração animal. A pesca é uma importante atividade de extração animal, principalmente em países como o Japão, Rússia, China e Peru. A pesca pode ser predatória, para o pescador mesmo consumir, como também pode ser de comércio. Pescar, para produzir, exportar e vender. E o Japão é o país de tecnologia pesqueira mais avançado do mundo. O Japão investe muito na tecnologia, no termo de pescaria, em termo de desenvolvimento pesqueiro. É japonês o famoso navio fábrica, que pesca, prepara e conserva, e até em lata, o produto ainda em alto mar. Ainda no navio, ocorre todo o processo de produção para a venda dos peixes que acabaram de ser pescados. A pesca no Brasil, como atividade econômica, é praticada no mar e em grandes rios. Tanto na região oceânica do Brasil, quanto nos grandes rios, é feita a pesca produtiva, a pesca para comércio aqui no Brasil. E a extração mineral? É a extração de qualquer minério rocha, sólido ou líquido. Ou seja, não é orgânica, não é vegetal e nem animal. Ela vem das próprias rochas, da própria geologia terrestre. E o ferro e o manganês, o cobre, o estanho, o alumínio e o chumbo, são minérios metálicos encontrados em terrenos cristalinos. Ou seja, em terrenos que foram cristalizados, que são magma, que foi cristalizado, que não sofreu nenhum tipo de transformação drástica. O carvão mineral e o petróleo são minérios combustíveis, muito usados na queima para a produção de calor. Encontrados apenas em terrenos sedimentares, são materiais sedimentares, são materiais de origem orgânica. Ou seja, eles eram seres vivos que, após morrerem, e ao longo de vários anos, se transformaram em mineral. No caso do carvão mineral e o petróleo, são de origem orgânica. Não é de origem geológica, diferentemente do minério, do cobre, do estanho. E eles são, e no caso do carvão e do petróleo, hoje em dia eles são usados como combustíveis, tanto para transportes ou produções, para produzir alimentos. Ou seja, o alumínio, que é uma extração mineral, que é um metal, ele pode ser usado atualmente, depois de, nas fábricas, pode ser produzido como portas, grades e janelas. E junto ao próximo, Junto ao próximo, as refinarias desenvolvem-se as indústrias petroquímicas, que fabricam borrachas sintéticas e plásticos, fibras sintéticas como nylon e rayon, fertilizantes, inseticidas e muitos outros produtos. Ou seja, eles vêm em toda a extração mineral, como por exemplo, petróleo. Agora, vamos ver sobre as indústrias de transformação, que são as indústrias que transformam essa extração natural. As indústrias de transformação são as fábricas que transformam qualquer tipo de matéria-prima, ou seja, pode ser a matéria vegetal, animal ou mineral. Em produtos de consumo, uso, que nós utilizamos no dia a dia. E de produção, de trabalho, ferramentas que nós usamos nos nossos trabalhos. Por exemplo, as alfaiaterias que transformam tecido em roupa, as olarias que transformam barro em tijolo e telha, são indústrias de transformação. Ou seja, por exemplo, essas indústrias, como por exemplo as olarias, elas pegam a matéria-prima, nesse caso da olaria da extração mineral, e transformam em outros produtos, e fazem toda uma transformação que vira de completamente outra utilidade. Como, por exemplo, o tijolo e a telha, que vem do barro, que é uma extração mineral, uma extração geológica. E na segunda metade do século XVII e no início do século XIX, na Inglaterra, ocorreu a Revolução Industrial, que deu origem à indústria maquina-fatureira. Ou seja, logo após a Revolução Industrial na Inglaterra, as indústrias começaram a crescer e começaram a se desenvolver a produção, a transformação de matérias-primas. E as principais causas da Revolução Industrial na Inglaterra foram a existência de capital acumulado na atividade comercial, ou seja, no mercantilismo, em tudo, no comércio que eles tinham na Idade Média, acumulou esse capital, por isso deu início à Revolução Industrial, na verdade. A Revolução Técnica, como a invenção da máquina a vapor e do tear mecânico. A Revolução Industrial se expandiu por quase toda a Europa Ocidental, pela América do Norte e pela Ásia Oriental. Principais tipos de indústria Indústrias de base ou de bens de produção São fábricas de aço e alumínio, que vêm da extração mineral, de trens, navios, aviões, máquinas e ferramentas, geradores e transformadores, torres e pontes metálicas, cimento, cal e tijolo. Também existem fábricas de produtos alimentares e bebidas, geralmente vindas da extração animal, como também vegetal, tecidos e roupas, calçados e cintos, remédios e perfumes, pratos, copos, panelas e talheres, geladeiras, televisores e lâmpadas, móveis de aço de madeira e automóveis. Todas elas são transformadoras das extrações primárias. Conclusão. Concluímos que a extração vegetal vem de organismos vegetais, animal de organismos, animais de animais também, sendo vegetal e animal orgânico, lembrando, e a mineral que geralmente é de estrutura geológica, porém pode ser o cavão e o petróleo que vem de um organismo que milhares de anos foi decomposto. Mas em geral a extração mineral é geológica, como por exemplo de metais. E por fim vimos as indústrias de transformação, que são os principais tipos de indústrias que transformam essas matérias-primas da extração vegetal, animal e mineral. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e aprendido, e até a próxima!